Aconha, menino, e Nelson, 15 anos casado com o Neuza, rapaz, aquela confusão brigando direto. A gente chega na frente do juiz, Nelson diz, eu queria o divórcio, doutor. Aí o juiz diz, rapaz, o senhor quer o divórcio, por quê? Depois de 15 anos casado com sua esposa, isso é porque Neuza anda muito violenta. Aí o doutor diz, mas explica melhor como é essa violência. Ah, doutor, assim, qualquer discussãozinha que tem lá em casa, a gente chega em casa, meu amigo, ela pega qualquer coisa e taca na minha cabeça. Sim, rapaz, e quanto tempo tem essa violência? Ah, doutor, já tem uns 15 anos, desde que nós casemos. Mas e por que só agora o senhor resolveu se separar? Ah, doutor, porque só agora a pontaria dela ficou boa. Olha aqui o galo, olha. Aê!